Oh tio! Opa! Boa noite! Boa noite! O que tá ventando ali? Tô enlitrando os feijão pra não carunchar. Ah, guarda nos litros? Guarda nos litros daí não caruncha, daí amanhã eu quero ver se é bom enlitrar aquele milho ali com espiga e tudo. Mas experimentei e não cabe na boca do litro. Mas claro que não, tem que debunhar ou é? Eu vou cortar uma bombona aqui em cima fica mais grande. Eu dei o milho senhor. Corri bem. Você soube que o piado Tonho fez uma safra boa de milho? Sim. Corriu bem o milho. Casou. Ah é? Só por causa da safra? Casou, fez uma safra boa, casou. Na segunda-feira já foi pra Campos Novos levar a mulher novinha dele, bonita, pra fazer umas compras. Tem um lugar de fazer uma enxová-la. E foi indo na janela, olhava pra fora e de repente abriu a janela lá numa altura e foi dar uma olhada afora assim e veio um cipó. Descascou o rosto dela. Ele olhou, o piado Tonho olhou, foi lá e passou a mão no rosto. Deu dois beijos e pediu pra ela. Como é que você tá? Mas tô boa, já tô boa. Daí a pouco não tinha mais nada naquele lado. Ela foi levantar pra ir do outro lado, pra olhar no outro lado da janela. Num cinco dedão tropica, quase arranca uma unha fora. O piado Tonho pegou, ajeitou aquele dedo ali. Deu dois beijinhos e pediu como é que você tá? Mas tô boa, já. Naquele tinha um bebido lá no outro banco que tava assim. Olhou pra eles, ô boca santa, por acalto você não cura hemoróide também? Falando em cura, teve um médico muito bom que veio atender outro dia na cidade ali. Ele colocou lá que fazia qualquer tipo de cura por cinquenta reais. Se não curasse, ele pagava em dobro, devolvia cem. Mas já é uma fila de gente. E um vizinho nosso, um malandro lá, pensou, vou lograr esse médico. Vou pegar o dinheiro dele. Cigando, né? É. Chegou lá e disse, ó, quanto é a consulta? Cinquenta. Tá, e se o senhor não me curar, devolvo cem. Tá bom. O que que o senhor tem? Perdi o paladar e não sinto gosto das coisas? É. O médico pegou um vidrinho e virou. Era daqueles exames de urina quando ele põe na boca, mas cuspiu bravo. Me fazendo beber urina. Ele disse, ó, tá curado então, já tá sentindo o gosto. Mas que bravo, ele disse, não pode, tenho que lograr esse médico. Deu umas voltas lá por fora e veio de novo com uma bengalinha, a mulher trazendo ele pelo braço. O que aconteceu? Não sei, eu tava saindo ali e perdi a visão. Não enxergo mais nada. O senhor me cura? Sim. Ele olhou, olhou, olhou. Ah, mas acho que não vai dar. Não vou conseguir te curar. Essa vez eu vou te pagar. Só que em vez de dar cem, deu uma nota de dor. Deu dois. Ele pegou e disse, não, isso aqui vai descer. Pronto, tá curado, já tá enxergando. É, uns malandros. Mas esses milagres acontecem, porque aqui na nossa região foram fazer um capitelo, hein? É. Nós não sabíamos o que santo que punhava. Se punhava um santo, punhava um santo, uma imagem do quê. Daí o nome disse, vamos punhar o São Jorge. Sabe o que mesmo? O São Jorge é um santo forte. Pegaram. Diziam, onde é que vamos comprar? Não temos santo. Diziam, lá no Tonho, lá na bodeguinha do Tonho tem. Foram lá. Foram lá o Tonho e eu na parteleira, tudo o santo que tinha lá. Não tinha São Jorge. Pegou um outro santo e enrolou no jornal. Deu pra ele, deu pra casa. Quando foram ponhar no capitelo, olharam. Diziam, opa, esse aqui não é o São Jorge. Não é? Não é? O São Jorge tem um cavalo. E esse aqui tem uma chave. Vortar ou demortar. No Tonho. O Tonho disse, não, mas é? Não. Ele dizia, não é? Ele tem um caralho. E esse aqui tem uma chave. O Tonho disse, mas vocês estão atrasados das notícias. Ele disse, de o quê? Faz mais de dois anos que ele vendeu o cavalo e comprou um jipe. E a gasolina, por isso que tá com jipe, já dá. E sabe que começa os frios? Porque na nossa região sempre vem os turistas. Vem? Vem ver os frios. Eles gostam de frio. Gostam de frio, mas vem de blusa, né? Ah. Porque se você gosta do frio, você tem que vir de regata, né? Mas não vão trabalhar. Não, não. Só vão caminhar no frio. Vai caminhar pra pisar em cima da merda. E daí eu lembro do ano passado, que tinha lá uma placa grande numa pousada. Fique três minutos embaixo do chuveiro, ganhe mil reais. Porca! Ah, mas parece um frio, velho, de zero grau. Mas um cara disse, eu aguento três minutos embaixo do chuveiro. Quero ver se não. Um piazinho falou. Então o chuveiro é o nome daquele burrichó que tem amarrado ali no fundo. Mas aí não funciona. Não funciona. Falando em outras coisas, em pescaria também. Aham. Esse dia eu tava pescando ali no rio Pelota. Tava meio cheio, barulhando. Pescando sozinho. De repente eu ia do outro lado, olha lá. Um cara pescando também. E eu só tinha terminado o fóssil, só tinha um cigarro no bolso dele. Bárbaro. Ninguém ali. Pra gritar pra ele se ele tinha fogo ou o barulho dava. Não escutava nada. Eu fiz sinal. Só tenho fogo, tenho cigarro, não tenho fogo. Ele olhava, olhava. Daí a pouco ele disse, meu coração também te ama. Aí não dá certo. É. Ficou mal. Daquilo. É. E soube do nono aquele dia que foi pra cidade? Agora um pouco. Sim. Foram lá na capital fazer uns exames, não sei do que que era. E daí estavam com fome depois que tinham saído do laboratório. Passaram assim na frente de um negocinho, tava escrito café com bilhar. E era um lugar que jogavam sinuca e também serviam lanche, né? E daí chegaram, sentaram numa mesa e pediram pro garçom, dá dois cafés com um bilhar pra nós. O rapaz deu risada. O judiado deles, já que eles não entendem, trouxe lá uma xícara de café cada um e um pires com a bola de sinuca pra cada um dentro. Olharam, olharam. De repente ele voltou e disse, daí, tá bom o café com bilhar? Ele disse, o café tá bom. O bolinho que tá meio duro. Eu dei uma enchupada e joguei fora a véia pra não perder dinheiro e engolir inteiro. A moça ele derrete fácil. É, bem fácil. Mas esse dia atrás, falando em coisas assim, ali na praça em Campos Alves, aconteceu uma coisa bem engraçada. O que é? Um dedo ia caminhando na rua, de repente entrou pra banda do jardim e tirou da xeringa e deu uma molhada nas flores. Tirou a água do joelho. O guarda chegou lá e disse, ô meu amigo, 3,50 reais de multa. Ele meteu a mão no bolso. Pago. Puxou. Deu 5 reais. Guarda. Guardou o resto do dinheiro. O guarda disse, bah, eu não tenho troco pra te devolver. Ele disse, não importa. Eu tô com vontade de dar uns 2, 3 pendos. Já fica parado. Falando de gente esperta, tinha um vizinho nosso que tinha um cavalo réio. Mas acabado, velho, aquele cavalo. E um dia passou um homem lá, querendo vender panela e cobertor. Você já viu desses, né? Que vem com as caminhonetonas. Com as caminhonetas. Vinha pia. E querendo vender cobertor de panela réia. Sim. Daí ele disse, mas olha, eu não tenho dinheiro. Porque eu tenho um cavalo bom ali, mas não vendo porque senão daí depois vai fazer falta. É pra levar as crianças na aula. É pra puxar o arado. Pra mais de passar. Pra trabalhar também. E o cara ficou interessado. Mas se o cavalo é bom, eu te compro. Mas olha, não, não vai dar. Quanto que o senhor quer? Ele disse, é por uns 3 mil, mas não sei. O cavalo é bom. Naquilo as crianças começaram a chorar. Não, pai. Não venda o cavalo. Depois que eu me aquino pra aula. O cavalo é bom. Começaram aquele choreiro. O senhor pensou, não. O cavalo é bom mesmo. Comprou. Pagou os 3 mil. Quase que teve que levar arrastado. Porque nem caminhava direito. Lá dos 15 minutos, voltou puxando o cavalo. O homem já falou, não, não. Não tem devolução. Negócio é negócio. Comprou, tá feito. Disse, não. Não quero devolver o cavalo. Só preciso que me empreste os teus filhos pra me enlograr um outro aí na frente. Apiazava inteiro. Deixa eu ver se tem arqueim na linha já, tio? Não. Quer dizer, não é trilho de trem, né? Não é trem, vamos ver. Então boa noite, pessoal, que tá aqui embaixo no YouTube, no Facebook, um pouco mais pra cima, porque há dois aparelhos que estão transmitindo aqui. Muito obrigado a vocês que já estão chegando. Eu ia dizer nessa noite de sexta-feira, mas eles estão bem por fora, né? Hoje é terça ainda. Recém começou a semana, né? Hoje é dia terça 26. Nossa, que tal? Deixa eu procurar aqui, tio e sobrinho, onde é que estão? Vamos achar um negócio de estreia. Já encontrei aqui. Marbaridade. Quer que eu tire o volume aqui, pelo menos? Senão vai ficar muito barulhão aqui, tio. Eu esqueci de abaixar o volume aqui, desde já antes, né? Eu já tenho aí que estão cruzando. É, vamos só achar aqui no YouTube, vocês já começam a responder e eu vou ajudando também. E nós fazemos mais um vídeo. Tem um cuidado pessoal aqui da região. Claro! Com certeza! Tá aqui o povo já correndo as mensagens. Um boa noite então pro Vitnei Baf de Pato Branco, no Paraná. Muito obrigado, acompanhando pelo Facebook. Também quem tá acompanhando pelo Facebook é o Jocelito. Opa! Apertei o botão aqui e saiu fora. Alessandra de Melo, boa noite pessoal! Boa noite! Boa noite! Alessandra Fritz, boa noite Alessandra! Muito obrigado, tá chegando. Juarez Melo, é Jocelito... Escapou de novo o nome, duas vezes aqui. Dalla Vale Costa, de Pinhalzinho. Um abraço! Então Jocelito pelo Facebook. O Alairton Piazza, boa noite. Terezinha Renz, boa noite também. Vinícius Dias de Jesus, manda um abraço pro Vinícius. Vinícius! Tá mandado Vinícius! Um abração então, muito obrigado. Lucas Hoffman, de São José do Ouro, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, tá acompanhando nós também pelo Facebook. E o Gilson Francisco da Silva, um abração. Opa! Esse tá pelo Youtube então. Roberto Carlos Galvez, muito obrigado. Boa noite que tá chegando. Cleber Remboldi. E aqui também tem o Ronaldo Piovesan, manda um boa noite pra nós. Opa, Ronaldo! Um abraço! Deixa eu ver aqui, diz que o Cleber falou que se o milho não entrar no litro, coloca Sartei fora. Não me olha. Não falar aqui. Ele já tem maroto, hein? Vocês estão ficando louco assim, né? Tá louco! Talvez ele nem sabe trabalhar na cor. É, eu acho que não foi da babajinha que ele falou aqui. Que é maroto esse? Um boa noite também pro Arnaldo Rache. Muito obrigado, tá chegando. Celina Sidney Paz. Osvaldo Palli de Cascavel. Um abraço! Aqui é o Antônio Martins de Lima e o Luís. Um abraço lá pra Imaruí, Caruí, Santa Catarina. Opa! Um abraço! Silvio Bambinetti, mandou nós em Carpio. Mas essas horas tá muito escuro, pessoal! Tá molhado! Nem de dia eu não gosto, mas nem de noite. Tem um pessoal lá de Campo Bão, Rio Grande do Sul também anda. Um abraço pra eles lá. Opa! Um boa noite pro Márcio Chayane Chikoski. Em Guarapuava. Um abraço um pouco pro Guarapuava. Tem um tesário mandar um abraço lá em Guarapuava. Tem um tesário lá em Guarapuava. Um abraço pra Guarapuava. Teja um abraçado, então. O Jair Coleia, JC Acabamentos. Boa noite! Muito obrigado também pela companhia. Clóvis Valentina Valentina de Colombo no Paraná. Um abraço. Um abraço pro povo do Paraná. O Nereu Pavã em Manaus acompanhando nós. Muito obrigado, Nereu! E também aqui o Laurir Ribeiro. Boa noite! O Ivonim dos Santos de Florianópolis. Um abraço. Boa noite! Os Marranos mano. Um abraço pra ti sobrinho lá de Santiago Rio Grande do Sul. Outro abraço pra ti ali. Opa! E também o Pito Stedler. Boa noite! Silvane Correia, boa noite. Um abraço de São Manuel, terra de Tonico e Tinoco. Opa! Um abraço pra vocês. Um abraço. Um boa noite também pro Silvano Rui em Nova Prata. Um abraço ao povo de Nova Prata também acompanhando. Muito obrigado. Ademar Destroider. Boa noite lá no Paraguai. Opa! Pessoal de Arapongas, Osvaldo Costa. Um abraço, Osvaldo. Mandou estrela pra nós. Muito obrigado, Osvaldo. Que é o Júlio Guilherme Maier também mandou estrelas. Muito obrigado. Tiago Camargo, boa noite. Vilmar Pinheiro, boa noite. Fabiano Luiz de Souza, boa noite. Célio Senhor, boa noite. Quem mandou pra nós pegar um sol, que é muito branco. Não dá sol aqui a inverno. Faz dias que não dá sol. Boa noite do São Lourenço do Oeste e o Michael Lindbergh. O Tomé lá de Agorezinha, Rio Grande também mandou. Um abraço pra ele também. A Santina Rosa, boa noite. Muito obrigado. Jaime Grote, boa noite. Aqui ó, veio mais estrelas aqui que não consegui ver. Escapou. Peço desculpa que não deu tempo dele o nome que tá correndo rápido os comentários aqui. Mas muito obrigado a vocês que estão colaborando, enviando estrelas pra nós. Vocês que estão seguindo, que estão compartilhando, ajudando o crescimento. da nossa página. Um abraço pro Elver. Não, deu de ver o nome também. Tiago Lisboa, um abraço pra Porto Lucena. Esteja um abraçado. Aqui tem o José Lima. Tô aqui no México. Manda um abraço pra nós. Um abraço pessoal do México, então, pelo Youtube. Um abraço. A Dilson Seixas, boa noite. O José na Argentina também, boa noite. Roberto Carlos Galvez, um abraço, boa noite. Sandro Juliana Prestes, boa noite também. Não deu tempo de ler o resto da mensagem. Aqui tem o Edson Nazari. Manda um abraço aqui pra São Paulo. Mas claro que... Opa! Esteja um abraçado, povo de São Paulo também. Olha aqui ó. Deixa eu ver aqui. Não deu tempo. Alceu Quilpi. Não pude ver o nome da tua cidade que correu a mensagem. Mas um boa noite e um abraço. Rosa da Cruz, de Timbó Grande. Muito obrigado. Ela falou que nós somos nós. Nauro de Santos, de Três Bás, da Santa Catarina. Um abraço. Opa! O Roque Alice, de Três Passos. Muito obrigado. Boa noite. Marcelo de Souza, um abraço aqui pra Formigas Minas Gerais. Aê, povo de Minas. Boa noite, povão. Jair Possebono, um abraço. Boa noite. Vilmar Pinheiro assistindo nós em Juína, no Mato Grosso. Muito obrigado, pessoal do Mato Grosso também. Deixa eu ver mais quem aqui. Aqui tem o Volmir Padilha, aqui da Ucrânia. Oi, Alá. Boa noite. Se cuida o negócio aqui. O negócio aí tá complicado. Tomara que parem logo, né? Aqui ó, o José Borba mandou também estrelas pra nós. Muito obrigado, José. Mas que tal? Um abraço também pro Aldo Francisco da Silva. Muito obrigado. Tá correndo rápido o negócio aí. Mas vai como consegue ali, vai passando, depois vem cortando o pessoal, vai escrevendo de novo. O Vanderlei de Palmeiras, um abraço. Boa noite. Ó, Patti Ber... Não, Patti não. Petit Bernardi mandou umas estrelas pra nós. Muito obrigado. Teve mais gente que mandou estrelas. Não consegui ler que passou rápido aqui. O Diego de Passo Fundo. Boa noite. Muito obrigado também. Ó, aqui ó. Nelson Zanetti mandou umas estrelas. Obrigado, Nelson. Abraço. Lucas Kraus. Boa noite, tio e sobrinho. Estou acompanhando a live daqui de São Jorge do Oeste. Opa! Um abraço ao nosso amigo de São Jorge do Oeste. Já tão enjoado de ver nós por aí, né? Que forte e meia nós aparecemos. Ó, o Narlei Teixeira mandou umas estrelas. Muito obrigado, Narlei. Um abraço. O Éder Schoffer mandou também as estrelas. O Max Gonzato também mandou. Muito obrigado, Max. E o Antônio Carlos, lá de São Paulo, de Montel. Valéu! Um abraço. Gabriel Conte. Muito obrigado pelas estrelas também. O Ivo Leomar também mandou umas estrelas. Muito obrigado, Ivo. Aqui tem um povo aqui pertinho. Edson dos Santos. Manda um abraço pra mim. Moro em Bilindrópolis. É, é, é. Um abraço. Boa noite. Osmar Costa também mandou estrela. Muito obrigado, Osmar. O Ronaldo Eger também. Obrigado pelas estrelas. Um boa noite pro pessoal de Veranópolis que tá acompanhando. Não consegui ver o nome que passou correndo aqui. Um boa noite também pro Elilde da Rosa. Pro Tiago Garcia. Muito obrigado pelas estrelas, Tiago. Valeu! O Eusébio Machiri. Machiri também mandou estrelas. Muito obrigado. Aqui tem o Emerson Chubas. Manda um abraço aqui pro Francisco também aqui em Chapeco. Opa! Teve um abraçado. A Isabel, não consegui ver o sobrenome. Também mandou estrelas. Muito obrigado. Ou também o... Escapou de novo. Só viu o sobrenome Conte aqui que mandou as estrelas. Depois eu conto quem vai aparecer. São dias lá de Curitiba também. Um abraço. Opa! Dias e noites, né? Adriana Panassol. Bueno. Boa noite. Muito obrigado que tá chegando também. Ah, é o Petit Bernardes. O Fernandes mandou as estrelas. Obrigado! O Ronaldo Eger também mandou. O Juliano Andrade. Muito obrigado. As estrelas, Juliano. Um abraço. Aqui tem a Sônia Bracba. Manda um abraço, meus queridos. Aqui pra Quitandinha no Paraná. Opa! Um abraço ao povo de Quitandinha. Um abraço ao pessoal de Gramado que também tá acompanhando. No Rio Grande? É! O Volmir Lodi mandou estrelas pra nós também. Muito obrigado, Volmir! Agudo do Rio Grande do Sul. Um abraço pra Tânia. Senta! Boa noite! No que tem agro de tope. Wanderlei Brasla de Tupiraciretã. Opa! Tupiraciretã. Um abraço. Claro que manda, irmão. O Thiago Reque mandou 75 também. Muito obrigado pelas estrelas, Thiago. Valeu! Valdecir Zoulete também mandou estrelas. Muito obrigado. Maurício Rodrigues da Silva também mandando. Muito obrigado pelas estrelas. Claudinei Melo dos Santos. Obrigado também, Claudinei. E o Ney Martins também manda um abraço pra família Martins. Um abração. Valeu, família Martins. Um abração. Obrigado também. Aqui o pessoal mandando. Wilson José Reis. Um abraço. Obrigado pelas estrelas. Pessoal que tá no Face estrelando a nossa noite. Eliseu de Lima, Gonçalves de Araújo. Essa live é só uma boa noite. Opa! Boa noite! Aqui também o Sirineu Josiane Trax. Mandou umas estrelas pra nós. Muito obrigado. Se nós errarmos o sobrenome, não liga que somos meio marfabeco aqui. Mas vamos lendo conforme imaginamos, ok? Fuba... Fuba Fies. Também mandou estrelas. Muito obrigado! Valeu! Matheus Pavão. Matheus Pavão. Manda um abraço aqui pra nós na Argentina. Mas claro que... Um abraço, povo da Argentina! Oswaldo Costa que mandou as estrelas pra nós. Um boa noite, pessoal de Arapongas. Um abraço! Também o... Não deu tempo de ver. Giação de Souza de Erechim. Vocês são os melhores por causa de vocês! Claro! Um abraço a vocês que estão sempre colaborando com nós, incentivando. É com o incentivo de vocês que nós continuamos. Muito obrigado! E também o Adriano Januário mandou estrelas. Ui! Não tô conseguindo ver tudo as estrelas. Aqui tem Vídeo Sul do Selvagem. Opa! Com o Andair! Um abraço pro Andair do Vídeo Sul do Selvagem. O canal dele. Se quiser acompanhar lá também. É lá do Andair do canal do Selvagem. Um abração a vocês! Um abraço também lá pro Cassiano de São Mateus no Sul. Paraná que é sempre nosso ouvinte. Pro Everton Bernier. Ele tá aqui com os rapazes ali de Túlio Vargas. Um abraço! E também... Eu esqueci o sobrenome, mas um abraço pro Cassiano lá em Rio Quarto, no Rio Grande do Sul. Nós rodamos a vinhetinha dele do Greg nessa semana que ele mandou. Ah! Entrou no vídeo. Ficou muito boa! Um abraço pro Wilson José Reis de Três Passos. Boa noite! Também mandou estrelas pra nós. Muito obrigado! Isabel Cristina Ruxo. Ela que mandou as estrelas antes que me escapou o nome aqui. Muito obrigado, Isabel! Marco Aurélio também aqui. Muito obrigado! Aqui já tem o Fábio da Silva. Boa noite! Aqui estou... Eu não posso deixar de falar dele. É parente? Que ficou devendo pra ele? O cara da autoescola aí escapou. A autoescola? Ah depois... Fábio da Silva, boa noite! Aqui é o Binho da autoescola. Ah! Um abração! Falei que eu ia prosar pra tudo vocês. É casal de escola da região. Se você não manda depois ele te ensina a dirigir tudo errado. É né? É que eu estou dirigindo bicicleta. É! Ele não é essa parte dele. Ele é caminhonete. É maior. É maior. Uma boa noite também pro Matias. Olha aqui ó. A Grace de Itapema. Lá em Nova Jersey nos Estados Unidos mandando estrela pra nós. Muito obrigado! Mas vamos contar mais umas, tio. Pra nós não... Tá bom der, né? Não precisa de falar, pessoal. Aqui contar mais uns causas, né? Você chegou ali na escola quando você era pequeno também, tio? Acho que sim, né? Não foi só pra comer. É, pra merenda, mas nós fomos, né? Fomos. Naquela época era bem diferente que agora, né? É, vamos desligar. Não precisa desligar. Ah, você quer copar a bateria? Não, não. Só aperta aí. Tem ainda 61%. Tá bom. Já aguenta, aguenta mais um pouco. Porque no tempo que eu ia, não é que eu ia parar por série, por tamanho, por idade. Era tudo junto. Misturava, né? Da primeira à quarta série forte. Porque a quarta série forte era quem repetia. Não tinha quinta. Três vezes. Terminava a quarta e fazia de novo. Daí saia se gavando. Eu tenho a quarta série forte. Então eu repetia. Era os taura daí que eu repetia a quarta série. E ela, criançota pequena, outros maridão. De repente um dia a professora ensinando lá sobre ciência e corpo humano. De uma moça ergueu a mão e disse, professora, eu já posso ter um filho. Ela disse, que idade você tem? Dezoito. Sim. Já pode arrumar o marido, casar e ter filho. Ela deu um pouco pra uma menininha, ergueu a mão. E eu já posso ter filho? Não. Ela disse, que idade você tem? Seis. Não. Você tem que esperar crescer. Ainda não pode ter filho. Piazinho que tava atrás, cutucou e disse, viu? Falei que não tinha perigo. Piazinho. Que coisa. Piazado é marota, né? E você vê o pia do Tony, aquele que casou, que vendeu mil. Tiveram um pia, e ele ganhou um piazinho. É, ganhou na rifa. Ganhou no natural. Ah, tá. Ele não tinha como pôr o nome, não sabia o que nome. E o compadre deles, por sacanagem, disse, põe em saco. Ele disse, mas não é nome de gente. Não, pode pôr, é tranquilo. Põe. E o piazinho foi crescendo, foi crescendo. Já começou a ir na aula. E um dia o compadre dele foi passear lá, dar uma prosa. E o compadre disse, chegou lá, tava só a comadre. Ele disse, e o compadre tá onde? Diz, ele tá ali no garpãozinho do lado ali. Esperou um pouquinho, certo? Já volta. E não volta, e não volta. Diz, não, o compadre tá onde? Diz, tá ali no garpãozinho. Será que ele tá fazendo o que que ele tá demorando pra abortar? É que ele tá empareiando os cabelinhos do saco. Explicando o que era o nome do pia, né? Já que saiu a minha marotinha, me lembrei de uma vez que deu uma iota confusão ali na frente do convento. E com a ajuda de grande. Nossa. Eu sei que tava indo o rapaz, aquele vendedor de... Vendia de tudo. Tinha aqueles balaios com abóbora em cima e moranga e relógio. E tinha estendeu de coisa que ele vendia. Era muambeiro, assim. E aquele burixó era maroto. Ele não podia ver mulher que ele ficava louco. Ele tirava a bengala dele pra fora e fazia... E o homem tava uma suiterada e dizia... Guarda essa coisa aí. Pô, 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 pô. E ele guardava. De repente, chegava no outro movimento... Ele pegou o facão... Tcham! Cortou o negócio do burixó e jogou por cima do muro. Só que ele não viu no convento. Quando caiu aquilo lá no pátio, ia passando e umas irmãs gritaram... Tcham! Mataram e ficaram o Padre José! Tcham! 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 O que será que ele quis dizer? Tá louco! Ali perto de nós tinha um irmão do Tonho, um bestemador. É! Nós bestemava... Era uma tropicada, era um porco. E ainda não dava certo, era um porco. Diz o neto, tem um italiano que fala, né? Uns porcos. Mas daí mandaram se confessar. Daí o Padre, prozeando com ele, disse... Padre, eu tropico e tiro um porco. Não dá certo, tiro um porco. E o Padre olhou pra ele, que era aquele italiano, meu pão duro. Diz, eu vou aprontar. Pega pelo bolso. Diz pra ele, quanto dinheiro você tem no bolso? Eu tenho... Cinquenta reais só. Desse varinha na bodeguinha do irmão do Tonho. Troca por tudo nota de cinco. Trocar cinquenta por cinco. E vai caminhando, vai embora. Cada tropicada que você der, tirar um porco, a primeira pessoa que estiver na estrada, você dê. Cinco reais. Com a pretência. Ele foi caminhando... Tup! Tropicou. Já. Pum! Meteu um monoborso, um piazinho, cinco pilos. Foi uma na altura de uma tropicada. Puxou um monoborso, mais outro piazinho, mais cinco pilos. E foi indo, quando entrou no bairrozinho, perto do armazém, né? A tropicada, puxou cinco pilos. Pum! Ele puxou cinco pilos. Ele fez assim. Esfregou o cara no nariz de uma mulher. Uma peitodona. Vinha vindo. Ela deu um tapa na cara dele. Se credo! Eu cobro cinquenta, não é cinco. Quem te falou que é cinco? Ele disse... O padre! O padre não quer freguiça! Coitado dos padres, né? Hoje tá louco! Falando da salida de ir pra cidade, outro dia tava no ônibus. E daí saindo do ponto, veio uma moça gritando, mandando parar. Ele parou e ela entrou, cansada, cansada e cheia, não tinha lugar. Daí ela falou, se alguém podia me dar lugar que eu tô grávida. Aí eu levantei e disse, tá, tá, pode sentar então. Levantei e fiquei de pé. Aí ela sentou, olhei e não vi bariga nenhuma. Perguntei, mas de quanto tempo que a senhora tá? Ela disse, faz só uns quinze minutos. Tu matou, tu meto nas pernas. Ali perto de casa, da nossa casa, do Tônio, ele tinha um cara que queria se matar. Por quê? Ah, não ia atrapalhar, tomou as cachaça e ia se matar. Lá no Rio ia se atirar naquele poção fundo. Cês jogaram o Rio? E saíam correndo a dar uns três quilômetros pra chegar no Rio. E ele foi lá pro mato, ia tomar atrás, a cerca daqui, a cerca. Não tinha jeito achando. Quando chegaram lá no bico do posto lá, ele tirou toda a roupa, jogou em cima de uma árvore e tava lá em trocadinho, assim abaixado. Eles chegaram e disseram, ô, não vai querer se matar? Ele disse, não sou louco, mas tá cá com o corpo quinto na água. Não presta, né? Não faz mal. Vamos mandar um abraço pro pessoal que tá chegando aqui. Bruna Carolina, que adora nossos vídeos. Muito obrigado, Bruna. Boa noite. Mauri deu filtro. Tem bom pessoal aqui do Chapecoa também, senhor. Não, de caçador. Manda um abraço pra eles. Deixa eu mandar um abraço aqui numa papelada aqui. Mandar pro pessoal das autoescolas ali em Capinzalo. Um abração pra todos vocês aí. e também pro Pelé, lá pros amigos dele, pra companheirada deles, que ele tem uma casa de vender peça de tudo quanto é coisa pra tratar o irmão. Toca também de tudo. Será que ele tem rosca de liquinho pra vender? Rosca de vela também. Um abraço, Pelé, pra todos vocês aí. E pro pessoal do lado ali também, do posto, que assiste a nós tudo aí. Obrigado. O pessoal da Dispa lá também, que diz que não perdem nada de nós. Eu achei que eles não pediam nada assistindo a nós. Mandar um abraço pro pessoal do posto Horizonte, né? Ae, outra! Outro dia nós estávamos lá, contando o calço e batendo foto duas da manhã com ele. E mandar também pro pessoal das águas pecuárias, tudo ali em Capinzalo. Pro Camilo, Cremorinho e o Itatari, fui lá comprar. Comprei 17 reais de mercado. Ah, acabou com o estoque ou não? E me deu 18 centavos dele. Desculpa. Saí pulando de parceiro e alegre e contente. Um abraço pro Leandro Marins Saco, lá de Colatino no Espírito Santo. Muito obrigado, acompanhando nós também. E o Gabriel Gracioli, mano. Um abraço pra nós aqui em São Valentim, Rio Grande do Sul. Um abraço. O Jaime Luiz Ochi de Campo. O novo do Parecís no Mato Grosso. Parecís, é lá no Mato Grosso. Muito obrigado. E o Hilário Nascinskis lá de Lapa, no Paraná. Opa, povo de Lapa. Obrigado. Aqui o Ezequiel Cabichão, boa noite. Boa noite. Comendendo com o Parevano. Um abraço. Esse aqui também não deixa de olhar pra nós. Um abraço pro José Aldoni de Itapema. Valeu, José. Um abração. Boa noite. Com o Alessandro Pascual, também um abraço. Boa noite. E o Leugênio Hacks, lá de Viz... de Lançois, Rio Grande do Sul. Um abraço pra vocês. Vocês viram que o tio tá ficando quera no celular já? Viu como você tá craque, tio, pra ler a mensagem? Lembra na primeira live o tio não achava, agora não dá tempo de eu falar aqui. O tio já tá atravessando ali. Rápido o negócio hoje, né? Tá pegando habilidade. De morada. É, mas tá ficando bom. Até o final do ano que vem ainda temos de pé. Um abraço pro Rodrigo Balencifer, de São José do Cedro. Boa noite, povo de São José do Cedro. Pabllo da Silva, um abraço pro pessoal da Argentina, muito obrigado. Isso, aqui tem o Inácio Luiz, Flor do Sertão, Santa Catarina. Opa! Um abração do tamanho do Rio Grande. Isso. Um abraço pro Paulo Souza, o DJ Souza. Também conhecido por Pororoca, lá no meu irmão velho. Tá aí, Pororoca. Não, ele mora lá em Rio do Sul, né? Um abraço, Paulo. Boa noite. Era nosso companheiro de viagem, né? Você lembra o que ele fazia quando entrava no carro? Que elas iam viajar sempre com o show? Era mais cinco da manhã, às vezes. Ele entrava, mas só fazia o trevo e ele já tava roncando e dormindo. De repente ele abria os olhos. Pague um pastel. Boa noite pro Valdeires Machado, Caxias do Sul. O povo tá acompanhando nós. Lá em Cabo de Santo Agostinho. Um abração, meu irmão. É o nome. Paulo Robe. 2009. Tio e sobrinho. Um abraço. Paulo de São Carlos. São Paulo. Não, tá certo. Um abraço, povo de São Carlos. Se eu errei o nome, mas vai um abração pra você lá. O Matias do Nativo FM de Capinzão. Um abraço, Matias. Zazá. Tá acompanhando nós lá pelo Facebook. Boa noite, pessoal de Santa Maria. Rodrigo Bueno. Valeu. Valmir Pereira. Boa noite. Niz Nire Corônica de Macieira Santa Catarina. Muito obrigado pelas estrelas. Um abraço. Olha que onda que mudou aqui, ó. Valmir. Ô, Valmir. Muito obrigado também. Mandou uma atuação pra nós. Não sei se é pelos sticks ou por aonde aí. Muito obrigado. O Valmir Chefe é lá de Porto Alegre. Ele é companheiro nosso. Sempre acompanha. Todas as plataformas e canais e etc. O Valmir tá sempre curtindo. Aqui tem o Miguel Gravenchinskis. Deve ser. Balsanova, deve ser. Mato Grosso, lá para aqueles regiões, né? Não tem. Não tem. Deve ser lá pra cima. Um abraço. É pra ele. Vai um abraço. Olha lá. Um boa noite pra Maria Ângela Simeone. Pro José Alencar Souza. O Eliseu Lunardi. Boa noite. Zilda Vaz. Ela é... Del... J... J... D... Del Rey. São José dos Pinhais no Paraná. Opa! Muito obrigado. Marco José, boa noite. Manda um abraço aqui pro Marco e pro Matheus em Rio Negrinho. Um abraço pra vocês aí. Vamos aí pro João Pedro Machado de Medianeira no Paraná. Boa noite. Um abraço. Mato Grosso. Luciano dos Santos. Alô, tio e sobrinho. Mato Grosso. Mato Grosso. Campos Novos. Nós estamos aqui em Campos Novos. Diretamente do interior. Aqui. Quanto data na cidade tio? 36 quilômetros e meio. 36. Deslocamento às esquerdas da cidade então. Um abraço a todo nosso pessoal de Campos Novos. O Dani Góes. Cadê a tia? Mas a tia não tá por aqui hoje. Deve tá fazendo a canta. Giro. Aqui o Negritão. O Leandro Facim. Deixa eu achar o Negritão. Vai campeando aí. Escapou. Aqui o Leandro Facim. Boa noite. Um abraço. Opa! Giro pro pai e a mãe. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Aproveitar. Mandar um abraço pro Osmar também. Isso. E vamos mandar pro Juca se ele estiver assistindo também. Da dupla Seresteiro e Sertaneiro. Moro bem logo pra cima. Aqui do ladinho. Jeroni Andrade. Boa noite pessoal de Pato Branco. Muito obrigado. Mandar lá pro seu Itacir lá no Leãozinho também. E a faria toda lá. Eles também não perdem. Tem um pessoal ali da região deles lá. Eles não perdem nada olhando nós. Um abraço pro João Carlos Pedrassoli também. Opa! A polícia sempre acompanha a nós. Muito obrigado. O Silvio da Sirlei. Inácio da Silva. Ah, ele é da Sirlei. Esse já colocou que quem manda é a mulher. Silvio da Sirlei. Pronto. Tá explicado. A Lídia Perini. A Lídia lá do Genésio mandou uma estrela pra nós. Obrigado Lídia. Boa noite. Um abraço. Temos de pé na patroa. Um abraço pro Genésio também. Aqui é o Pedro Ribeiro. É aqui de... Eu sou parente do Tonho. Aqui em Canguçu. Opa! Pobre do Canguçu. Mas então... Nós tivemos a batelada. Nós posamos umas par de vez pra lá. O Márcio também não deu tempo de ver aqui. Escapou. Vanserler da Silva de... Câmbioru. Opa! De Blumenau. Santa Catarina, Blumenau. Mas é perto. Um abraço pro povo de Blumenau. Deixa eu ver aqui lá de Santana do Livramento. Um abraço também. Não consegui ver o nome porque escapou, mas tá tudo um abraçado. Hildo Zimmer de Chaxim. Um abraço pro povo de Chaxim. A terra do Pilha. Um abraço pro Pilha e o Choy Betis. Vão fazendo show aqui pra Santa Catarina. É. Estão aqui na região. Santa Catarina, com o Paraná. Um abraço pros nossos amigos lá. O Pilha, o Choy Betis. Também aproveitando pra abraçar nossos amigos do Grupo Comédias do Sul. Lá o Gugu Gaiteiro. O Chucro Bagual. O Léo Gauchão de apartamento. O Alemonzito, lá de Venancio Aires. Isso. O siga da página Esse Alguém de Pinhão. O Desiderio Guampa e o Pedro Chimia também. Um abraço, povo. Nossos companheiros. Espero que eu não tenha esquecido o nome de ninguém. Porque senão vai ficar caiporado, hein, né? Mas mandemos na onda. É. Marcando o papel. Um boa noite também pra Adriana do Amaral de Lima. Boa noite. Jacinta de Itapiranga. Um abraço. Boa noite. E também aqui quem mandou estrelas. José Assis, se não me engano. Escapou o nome. Mas muito obrigado, José. Tá aqui também as estrelas. Ronaldo Eger mandou estrelas. Muito obrigado. Lucas Hoffman também mandou estrelas. Muito obrigado, Lucas. Marilene Dauzotto. Um abraço aqui de Caxias. Opa, a palavra de Caxias. Sabrina Mello, caçador. Um grande abraço. Isso. Pro Carlos Ladeonório Serpa no Paraná também. Muito obrigado. Valmir. Valtz. Valtz. Boa noite, Valmir. Antônio Francisco. Eu sou aqui de Brasília. Capitão do Paraná. Um abraço. Brasília é o único lugar que eu vi que tem um elevador em linha reta. Quer dizer, uma escada rolante no chão. Quer dizer, não é escada rolante que é uma esteira, né? Uma esteira. Aquela vez uma esteira que vai uns 300 metros por cima. Que foi a sorte que eu tava demolendo as pernas gualepadas. Que lá me quebrou um carro pra caminhar menos aquela vez. Um abraço pro Gilberto Duarte. Também mandou estrelas. Muito obrigado, Gilberto. Aqui tem uma leitura pra ler aqui. Ele quer que leia ela. É. Diego Malanço. Diego Malanço. Nova Petrópolis. Rio Grande do Sul. Dos Pampa Gaúcho. Um abraço pra esposa Patrícia e o filho Felipe. Os que são muito fãs das piadas. Malanço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço então pro Gilberto Duarte que mandou estrelas aqui. Um boa noite lá pra Cristópolis na Bahia. Muito obrigado. E de Nete Zaltron. Azap. O Clair Melão. Vai um abraço pro Melão que tá lá acompanhando nós. Lá na Barra Fria, lembra? Lembra aquela vez nós mentimos pro Melão do Espeto Corrido? Acho que até hoje nós não tínhamos contado. Vamos revelar aqui na live. Nós fomos num restaurante. Daí aquela churascada lá. Acho que era 35 na época. Há muitos anos atrás 35 era bastante, né? E daí o buffet livre era 15. Nós falamos, vamos comer livre então. E o Melão louco pra comer o Espeto Corrido ficou bravo que nós não quisemos pegar o Espeto Corrido. Mas você andou longe. Foi lá no fundo umas 10 meses pra lá e depois no carro nós comentamos. Mas que o atrapalhado, né? Acabaram servindo nós Espeto Corrido pelo preço do buffet livre. Mas eu não acredito. Não se esconde o que aconteceu, Nilson. A mulher me trouxeram pra mim. O Melão quando dá risada parece papai meu, né? Ela faz... Pô, 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 pô. Um abraço, Melão. Um abraço pra Loiri também. E o Josué Moura mandou as estrelas pra nós também. Boa noite. Muito obrigado. O Dirceu Triquês mandou as estrelas pra nós. O Zetrecista. Muito obrigado. Daqui 3 anos mais ou menos você vai terminar nós fazer a estolação. Ela não terminou ainda? Não, ele fez. Mas daí vamos desmanchar a casa e ele vai vir arrumar. Ah, ele vai ajeitar. Chega aqui. Não, mas eu fiz, ó. Porque se ele deixou pela metade nós já ia cobrar pra ele vir terminado aí, né? Tá bom, pô? Beleza aí, pô. Um abraço, Vítio. Antônio Suárez. Sou aqui de Tapejara. Fui no show de vocês. Opa! Muito obrigado, ó. Que... Teve aqui sempre ligado com... Ah, tá. Muito obrigado. Então, sinal que ele gostou se ele continua assistindo, né? Agora o pior é se ele falasse que não gostou. Deixa ela caipora, né? Um boa noite, pessoal de Lages. O Gilberto Ferreira. Boa noite. Também a Nadir Guedes, que é muito fã. Muito obrigado. Aqui tem Andrei Schneider. Um abraço aqui pra Paraíso, Santa Catarina. Um abraço, então, pessoal de Paraíso. Um abraço pro povo de Santiago, também no Rio Grande do Sul. O Fábio Papalia. Um abraço. Também falando em Santiago, um abraço pro Carlos Girelli. Ele manda muita piada pra nós gravar. Ah, tem umas contas que foi gravado e tem mais que nós vamos gravando. De volta e meia alguma. Que o pessoal manda as piadas e demora uns dois, três meses pra sair. Nós sempre vamos gravando pra frente. Mas uma hora sai. Um abraço também pro Laurindo Marques. O Laurindo Violeiro. Lá da Hortolândia. Tá sempre acompanhando e mandando piadas pra nós. Valeu, Laurindo. Muito obrigado. Aqui tem o Victor Andanskis. Boa noite com 21 e no final. E deixa eu ver aqui. Ele gosta de nós porque somos carope. Luziano de Goiás na sala. Luziano de Goiás na sala. E Luziano. O pessoal tá me vendo o nome. Um abraço então pro Águia Polidor. Diz que ele gosta de amor carope e daí cura a gripe, né? Ó. Pessoal de Salto, São Paulo. Muito obrigado. Olha o Gabriel também. Como é que é o sobrenome dele? Gabriel Gracioli. Também mandou uns pila pra nós. Muito obrigado, Gabriel. Valeu. Aqui ó. Loja Nesi. 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 Não sei pronunciar. Mandou estrelas pra nós. Muito obrigado. O Diego Barretta diz que tá na área de Pinheiro Baixo. Oi! Povo da Ouro. Muito obrigado. Um abraço pro Alenir Morlin. Também curtindo. Deixa eu ver aqui quem mais. Um abraço pro Lucidio e Gustavo de Videira. Muito obrigado, povo de Videira. Aqui tem a Fabiana de Martini. Estamos no Texas. E manda uma abraçada. Obrigado, povo do Texas. Lá nos Estados Unidos. E aqui tem a Marisiane Quadros. Lá de Itapê, mano. Cinco, seis estrelas. Mais a Lumion então. Muito obrigado. Pessoal aqui de Bonete Plim. Lá de Francisco Beltrão. E o Clérion. Manda um abraço pra nós. Opa! Um abraço ao povo de Bertrão. E um abraço também ao povo de Porto Alegre. Regina Rosa. Muito obrigado, Regina. Boa noite pra todo o pessoal de Porto Alegre. Falando em Porto Alegre. Um abraço pro Benhu e pra Elida. Sempre manda uns calmosos pra nós contar também. Olha lá no... Rodrigo. Xê! Quando eu vejo vocês pelo vídeo parece que são feio. Mas ao vivo são pior ali. Hahahaha! Já deu certeza, né? Um abraço pro Carlos Rodrigues lá no Uruguai também. Mas é que ele não viu nós caminhando na cidade. Corre! A Salete Maria também mandou estrelas pra nós. Não consegui ler o sobrenome. Que boa noite. Sou do Getúlio Vargas. Opa! Um abraço! Um abraço pro Valmir. A Márcia Machado Justo mandou estrelas. Muito obrigado! Também mandou o Marcos Fernando Varela. Muito obrigado pelas estrelas. Valeu! As Aventuras do Cassiano. Oi! Eu sou Cassiano do meu canal. Um abraço pro canal. Tá aqui o Cassiano do canal. Como é que é o nome? O canal As Aventuras de Cassiano. Então o pessoal procura As Aventuras de Cassiano. Um menino muito inteligente. Tem um canal que tá começando recente. Ajudem ele lá! Um abração! E também aqui um abraço pra Rosana Gularte. Não deu de ver a cidade que escapou. Aqui deu boca de algodão. Manda um abraço lá pro Gustavo e Machado. Certo não morde né? Porque boca de algodão é nome de cobra. É muito venenosa. É! Não dá pra dar o dedo né? Aqui tem o Leonardo lá de Carazinho também. Opa! Leonardo! Falando em Carazinho nós vamos estar na região lá em maio. Se não me engano é dia 14 no município lá do ladinho de Carazinho. Agora me fugiu o nome da cidade mas daqui a pouco eu descubro ali e aviso vocês. Um abraço pra Rita de Cássia Mendes também mandou umas estrelas. Muito obrigado! E diz que chega a doer de tanto abraço aí que tá um apertão demais eu acho né? O Cido Senhorini mandou umas estrelas. Muito obrigado! Aqui o Tiago da Silva. Alô! Sou aqui de Lages, Santa Catarina, Dirceu do Moro da Querozê e nós só alegria não percam o vídeo de vocês nós temos aqui... Parente do Otonho! Um abraço pessoal de Lages! Eita! E uma deixa eu te contar na maior nome! Dentre maior que tamanho! Mais ou menos grande! Que esses tempinhos ali daí o pessoal que se formou na medicina teve que sair fazer atendimento nas casas que ia um médico já experiente e o outro junto para aprender para dar os diagnósticos. Daí chegaram numa casa tinha uma mulher se queixando que doía o estômago, estava estufada e daí tudo aquelas coisas. O médico mais velho fez que derrubou uma caneta no chão, se abaixou, a juntou e daí escreveu na receita e disse a senhora toma esse chá e coma menos fruta que eu vi que está comendo demais e isso aqui está estufando uma mistura de fruta que não está dando certo. E saiu! Daí lá fora o Piá que era o estagiário pediu como é que o senhor descobriu que ela comeu tanta fruta diferente misturada e disse é que eu fiz que derrubei a caneta e embaixo da cama tinha uma baciada de casca de tudo quanto é tipo de fruta. Oh muito bem! Daí chegaram na casa seguinte, o médico já experiente falou agora é tua vez de fazer o diagnóstico que eu vou ficar olhando ver se você acerta. Chegaram na mulher lá ela se queixando, tenho dor nas pernas, uma fraqueza, uma canseira, uma tremedeira, sempre suada, não sei o que que tem. Daí o rapaz mais novo também usou a mesma técnica, derrubou a caneta, anotou ali e disse Pelo que eu vi, a senhora é uma pessoa que é bem dedicada às coisas da igreja. Ajude menos as coisas da igreja que a senhora vai melhorar. E saiu, o padre antigo ficou, o médico antigo ficou indignado lá fora. Da onde que você deduziu que a mulher era religiosa? Ele disse eu fiz a mesma coisa que o senhor, derrubei a caneta no chão, quando me abaixei eu vi o pastora colocado embaixo da cama. Será que faz mal? Estava exagerando um pouco, né? Uma vez o Piadinhos que veio da aula, da escola, na escola, né? Foi na escola e foi na aula também. Foi na aula também na mesma. E chegou em casa e... Aquelas perguntinhas, né? Não sei se você não aprende na escola, você é até na estrada, né? Sim. E o pai, o que o senhor tem na frente, para baixo do récord? Para baixo do récord? E o pai dele disse, ah, vá, é uma chave. Aham. E a mãe, o que ela tem embaixo do vestido? Ele disse, ah, vá, vá, é uma fechadura. Ele disse, meu Deus do céu, acho que o tio Tonho deve ter uma cópia dessa chave. Oh, tá louco, né? E pensa outro dia, nós lá na madeireira, com uma preguiça, trabalhando dentro de um baracão, estava chovendo. É. Daí trabalhando dentro de um baracãozão lá. E nós cansados, moídos, daí de repente deram uma ideia, sabe? Quando estão muitos com preguiça, começam a dar ideia para o outro lá. Porque se queixou que não aguentava, que eram 15 dias direto, não parava nem no domingo. Daí falaram para ele, se finja de louco, ó. Começa a fazer como você está meio fora. Sim. Quando o patrão chegar aqui, você se pendura em um fio e fica gritando, eu sou uma lâmpada, eu sou uma lâmpada, eu sou uma lâmpada. E dito e feito. Chegou lá o gerente, ele se pendurou numa corda e gritava, eu sou uma lâmpada, eu sou uma lâmpada. Ele pensou, o cara está ultrapassado de canseira. Louco, louco. Fez ele e disse, ó, vá para casa descansar, volta amanhã com a cabeça mais fria, daí continua o serviço melhor. O rapaz saiu e nós saímos tudo de atrás. Ele disse, opa, e vocês vão aonde? Ele disse, ó, a lâmpada está saindo, nós não vamos trabalhar no escuro. Olha quem que apareceu aqui, ó. Ó o Emerton Bernieri, ô Emerton! A receita já falava de você, um abraço, boa noite, né? Está chegando ali também. De uma vez que o compadre foi levar a vaca lá no torre. Fazer o que? Ah, certo, para deixar um pouco lá junto. Ela estava com barulho de rádio, ó. Estava no chio. Estava no chio. Ela chegou lá, o compadre não estava em casa, estava só com a madre. Daí levou a vaca, ela apoiou lá perto do touro. E o touro começou a caminhar lá da vaca, para lá e para cá. Começa a fazer assim. Daí ele pediu para a mulher, disse, mas como é que o touro sabe quando ela está com o desejo do touro? Daí ele disse, é pelo cheiro. Daí deram mais uma prozeadinha, ele foi meio perto dele, olha lá a mulher. Daí a pouco ela olhou para ele e disse, o senhor hoje deve estar gripado com o nariz trancado. Opa! O que será que quis dizer? Mas é tudo história, né? É. Boa noite, pessoal do tio e sobrinho. Boa noite, Rodrigo Alemão. Rodrigo Kaufmann. Muito obrigado, está aqui acompanhando nós também. Você está mais atravessado. O Brizola Vargas, boa noite também. Você enxerga mais de lado, tio? Enxerga melhor de lado. Enxerga mais atravessado. Eita. Um abraço também para o Dan Cardoso. Muito obrigado. Daqui a pouco nós paremos, que Deus está cansado. Deixa eu ver. Nossa, deu quase uma hora, tio. Nós falamos, vamos fazer só uns minutinhos aí. Aqui é nada, começou com o relógio. Deixa eu ver aqui. Froyanópolis estão acompanhando nós. O João Schneider. Deixa eu ver. Diz que está com dengue. Vai buscar remédio em Bilindrópolis. Inventaram um remédio bom lá em Bilindrópolis. Inventaram um remédio bom lá em Bilindrópolis. Um abraço lá que não tem. Pessoal, agora virou moda esse negócio da dengue. Está infestado, né? É. Eu busquei teda uma praga, gente. Não deixem água parada. Eu vi porque lá em casa tinha sempre uma bombona prástica no chão. E a água da chuva ficava lá três, quatro dias. Estava crivada e pernilongo. Não dá mais para deixar. E daí, como vem pernilongo, vem esses outros mosquitos praguedos, né? Então vamos meter água sanitária nessas coisas aí para matar tudo essa praga. Um abraço para o Paulo Ortigara de Concórdia. Boa noite. Um abraço. Joceline Trindade lá de... Nós estamos aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um abração para vocês. O Ricardinho Silva aqui de Campos Novos. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Jacinto Elias Conte. Muito obrigado. Alcione Correia de Campo Belo do Sul. Muito obrigado pelas estrelas, Alcione. Um abraço. Um abraço lá de Curitiba também. Um abraço. Um abraço lá para o Tony Bordo assistindo a nós também. O Tony Bordo e o Zé Fininho. Um abraço. Lá em Ervaveio está assistindo. Um abraço para o Milton Raber. Lá de carazinho. Uma das estrelas. Muito obrigado, Milton. O Everton Bernier disse que tem que se enxugar bem depois de tomar banho. Mas nós não tomamos banho. Ainda não. Não, não está na hora. Nem é sábado. Tomar banho para quê? Só semana que vem. Um abraço. Um abraço para Lourdes Venceslau. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Um abraço para o pessoal de Marmeleiro. Lá no Paraná. Muito obrigado. Anderson Codinho. Boa noite. Eu sou aqui de Freire Rogério. Um abraço. Aroia. Milton Gilberto Raiper. Mandou as estrelas. Muito obrigado. Hermes Monari lá de Blumenau. Uma abraço. Eu sou aqui em Blumenau. A Silda Stephens. Que é dois malucos aqui. Mas de certeza. Muito obrigado. Boa noite. E também o pessoal de Guarujá do Sul aqui em Santa Catarina. Rogério Miller. O Melão falou que está cobrando quando que é para ir lá na casa dele assar uma cabeça de ovelha. Muito duro. Isso que é para levar o tio para fazer a live tio. O Melão está convidando nós a fazer uma live na casa dele. Vamos lá na Sede Belém uma hora dessa tio? Vamos deixar passar mais um pouco. Mais daqui a dia? É. Deixar dar uma endireitada bem nas coisas aí. Então o tio tem que endireitar alguma coisa à torta. Depois nós vamos Melão. Deixar a água parada em pneu na dengue. É. Dá mesmo. O Adriano Januário também mandou estrelas. Muito obrigado. Lá de Cerquinhos, São Paulo. É. Um abraço. Maria de Garuba, Santa Catarina. E também o Romeu. Muito obrigado. O povo de Garuba acompanhando. Marcos Júnior de Joinville. Falando em Joinville. Um abraço para o Cleiton Paulese. Também sempre acompanhando nós. Aqui tem o Tonho MK3 de Itaiópolis. A gente tem cara lá de Belindrop. Um abraço. O Sérgio Yamanaka. Boa noite Sérgio. Suzy Casagrande. Também estão de Zoia. Muito obrigado. Jean Quelli. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Edmilson Santos de Oliveira. Boa noite pessoal de Novo Baleiro. Rio Grande do Sul. Muito obrigado. E o Sérgio Malu. E o que lá de Itajaí. Manda para seus amigos também. Um abraço ao povo de Itajaí. E também o Dario Roquembac de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Muito obrigado pessoal de Arroio do Meio. E quem está assistindo lá em Tupan Siretano, Rio Grande do Sul. Andréia Hermes. Muito obrigado também. Um boa noite para o Anderson Bartes. Em Não Me Toque. Lá no Rio Grande do Sul. Um abraço para Anderson e Celina Bartes. Muito obrigado. Povo de Não Me Toque. Milton Pavaretto lá de Concórdia. Um abraço para vocês também. O Alex Duarte mandou estrela para nós. Muito obrigado Alex. A Nadi Fátima. Samborba. Aqui um abraço para vocês também. Um abraço. E também que estava mandando aqui a Nadi Fátima de Quedas do Iguaçu no Paraná. Muito obrigado. Também o Naldo Rodrigues mandou estrelas. Obrigado Naldo. Um abração. Boa noite. Nelson Antônio Mendes de Carazinho acompanhando nós. O Teteu de Brusque. Um abraço Teteu e a Jaque. Edio Afonso Rauber. Que é para debulhar esse milho aí tio. Pessoal de Ivoti. Um abraço Edio. Boa noite. Elizeu Ense. Marujito Paraguai. Temos na escuta. Opa. Um abraço. O Nelson Antônio. Escapou o nome aqui. Nelson Antônio Mendes de Carazinho também. Um abraço ao povo de Carazinho. Sempre acompanhando. O Teteu também manda um abraço para o povo lá de Luiz Gonzaga Rio Grande do Sul. Nós estejam abraçados o povo de Luiz Gonzaga. E o povo de Luiz Henrique manda um abraço lá para o povo de Novo Hamburgo. E aí povo de Novo Hamburgo. Falando em Novo Hamburgo vai um abraço também para o Diego que sempre manda uns carros para nós contar. O Diego e a Lena. Sérgio Basso manda um abraço para nós aqui em Joaçaba. O povo de Joaçaba. Boa noite. Boa noite para o Claudinei Massucato também. Vilmar Helena de César no quilômetro 6 em Chupinzinho no Paraná. Vamos mandar um abraço para o pessoal do Salto do Leão. Os maçãs ali. Você conhece alguém? Conhece as maçãs lá? O Nino. Opa! O Augusto e a patroada deles. Carcula! Um abraço para todos os maçãs que estão lá no Salto do Leão. Muito obrigado. Eu acho que o Teu édico deve estar assistindo. O Tiura Leão está assistindo que deve estar cansado e foi dormir já. Carcula! Sabe que terminou de desmontar o aviário ou ainda não? Deu uma pegada e não fui mais. Mas está ajudando lá? Agora a semana não foi. Depois que o vento derrubou o aviário não caiu mais daí. Ficou lá, né? Ficou. Um boa noite para o Hector da Silva em Pelotas, Praia do Laranjal. A povo do Rio Grande do Sul lá em Pelotas acompanhando. Muito obrigado. Fernando Cielo aqui de Francisco Beltrão. Abração! Mercado Bernardon mandou estrelas para nós. Muito obrigado! Mas que tal? Um italiano aqui disse A Dilson Silva de Oliveira. Dio! Boa noite, Dilson! Boa noite! Boa noite! Um boa noite também para o Claudio JC. Mandou estrelas para nós. Muito obrigado! Adelar Pedroso. Boa noite! Pessoal de São José do Ouro, o Advan Vazata. Muito obrigado também! Um abraço para Patrícia e Gilberto. Acho que era, não conseguia ver que passou correndo. Boa noite! Boa noite! Aqui tem o Valdinei lá de Carambeí no Paraná. Um abração para ele. Olha! Sartou o negócio do Braúdo aí. Nossa! Chegou a laranjar o celular. Quem que foi que mandou? Jefa! 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 Acho que é isso! Não sei! O nome completo não apareceu. Mandou uns trocos para nós. Um super chat aí! Muito obrigado! Valeu! Um abraço! Uia! O Alexandro Raulino de Blumenau. Muito obrigado pessoal de Blumenau. Gilmar Luiz Pasquale. Muito obrigado! Boa noite! Aqui o povo... Melânia Cordeiro manda um abraço para nós aqui em Ponta Serrada. Sejam abraçados povo de Ponta Serrada. Carlos Marcelo, boa noite! Opa! O Dan Cardoso, um baravete, que é para nós ir para lá. Mas uma hora se ajeita de nós errar a estrada e aparecer por aí. O José Luiz em Tupã, São Paulo. Muito obrigado! Itamar lá em Aseguanó, para... Uruguai, melhor dizendo. Itamar Asegua... Itamar Alves Pereira em Aseguanó, Uruguai. Muito obrigado pessoal lá embaixo. Mandar um abraço lá também para o Miguel. Lá na beira do rio, lá embaixo na beira. Uia! Neuza Gomes da Silva. Neuza Hilda de Araucária. Muito obrigado por estar acompanhando. Lá nós estamos usando os Pinheiros. Não, não é Pinheiro, né? Lá é Araucária. É Araucária e Pinheiro, de tudo que é tipo. Jair Bagatini mandou estrelas. Muito obrigado Jair! O Jorge em... Adui... Aitu, que também em Araucária mandou estrelas para nós. Muito obrigado Jorge! Quem mandou também aqui o... Atila... Adriane! Muito obrigado! Está fechando já uma hora, será tio? Olha, nós falemos para tia! Falemos para tia! Pode cozinhar a sopa, que quando é quinze para as oito nós estamos ali. Mas deve estar atento a dobrar lá. Deve ter derretido a sopa já. Qualquer coisa dá um grito que nós escutamos ele saindo correndo. O Sebastião Rosa mandou estrelas também! Muito obrigado Sebastião! Boa noite! Cid Ney Oliveira lá! Cid lá da Mulada, Rio Grande do Sul! Muito obrigado! Um salve também para Acegua, no Rio Grande do Sul! Para Maria Valtrin lá em Mafra! Boa noite! Muito obrigado! Aqui uma já mandou aqui no cantinho da Rosana, que é linda! Moro! Opa! Gosto dessa sopa também! Uma carcura que ainda gosta, né? Não tem nenhum vinho! Com um brilhinho desse! O pessoal de Boqueirão do Leão também! A Ana Júlia! Muito obrigado! Estão lá acompanhando! Boa noite! Dirceu Romani lá de Canoinhas! Santa Catarina! O Dirceu nós sempre aproximamos também! É difícil o comentário que não esteja presente lá! Muito obrigado Dirceu! Sempre acompanhando nós! E o povo lá de... Que é natural de Quedas do Iguaçu! Um abraço de Chapecó! Ele diz que ele é Pé Vermelho! Natural de Quedas do Iguaçu! Silvestre Duarte! Boa noite! Muito obrigado! Clávia Perineto! Manda um abraço para nós aqui em São José do Ouro, Rio Grande do Sul! O Dilmar Nogueira! Um abraço ao pessoal de Rosário do Sul! Estejam abraçados! Boa noite! Boa noite também para o Dominique Ostine Rossos! Boa noite! Olha lá! E aqui também mandou estrela Célio Fernandes! Muito obrigado Célio! Muito obrigado Célio pelas estrelas! A Vera Adriano acompanhando Marcos Barros! E vem estrela também do Rubens Dreyer! Arrasa! Muito obrigado Rubens! Aqui é Ivone lá de Lajá do Rio Grande do Sul também! Um abraço para vocês! Obrigado! E o Zilmar Bach mandou estrelas! Um abraço Zilmar! Muito obrigado! Ele também está sempre pelos comentários! Está de pé! Ele é só! Maria Poço da Silva! Muito obrigado! Que está acompanhando! O Atila Adriele mandaram estrela para nós! Um abraço para o tio Jacinto! Bom, se vocês sentem aí... Eu não sei! Eu não senti nada aqui! Tem um cheiro de um rato morrendo! É! Tem um rato morto ali embaixo aí que está vindo um cheirão ali! Temos que fazer uma vasculhada depois e ver se achamos ele! O Lúcio Caravaca! Boa noite! Ah! Zóia! Deu por hoje tio? Já chega será? Vamos achar mais um aqui! Um abraço para o Sidney Vital também mandou umas estrelas! Obrigado Sidney! Mas falando que ia fazer 40 minutos já deu uma hora! Ivone Rodrigues também mandou estrelas! Valeu! Muito obrigado! E mandaram o pessoal aqui da nossa região que estão assistindo! Não sei quem está assistindo! Um abraço para todo mundo! Quem estiver assistindo até de um abraçado! Mas aqueles dias eles já falam com a gente! Viu? Claro! E uma outra nós mandamos! Elton Martins! Muito obrigado pelas estrelas! Joel Schmidt! Também obrigado pelas estrelas! Mais! Milton Gilberto Raver! Também mandou estrelas! Muito obrigado! E deixa eu ver aqui que está terminando! Itamar Barnabé mandou estrelas! Obrigado Itamar! E aqui ó! Paulo Zancanaro! Boa noite! Jéssica Teodoro! Vitorino Carvalho! Acompanhando nós na linha Galdina! Olá! Seu Vitorino! Um abraço ao povo lá da Galdina! Sempre acompanhando! Dá o que? Nos 30 quilômetros daqui que está na Galdina né? É! Nós não lembro de vez com o caso! Deve estar pegando bem o sinal que dá para escutar nossos gritos! Eu não sei porque a gente fala tão alto! Um boa noite para o Giovanni Dias! Um abraço! E lembrando mais uma vez! Muito obrigado! Vocês que acompanham nós pelo Youtube! Fiquei o Alegre Faceiro! Vocês que estão inscritos! Vocês que não estão inscritos! Quiserem se inscrever! Ficamos Faceiro! Pessoal que está seguindo nós pelo Facebook! Quiserem seguir! Quem não está seguindo! Loco de banco! Nós estamos quase chegando perto dos 300 mil seguidores! Com a ajuda de vocês daqui uns dias nós chegamos né? Isto! E agora então tio! Se fosse nós ir para casa! Eu vim passar uma foto conhecida aqui! Eu queria ver se a tal Cauê assistiu! Mas é o que eu vi! Eu vi a foto do tio Carmo passando a raspão aqui! Não deu dever porque foi muito rápido! Mas um abraço lá para o tio Carmo! Tinha Marlisa e Cauê que estão acompanhando! É que está muito rápido os comentários aqui! Não dá tempo né? Ele não apareceu! Você está querendo procurar ele? Mas por que você não manda de uma vez? Não deu um abraço! Ah já mandou um abraço! Ele escapou aqui! Ele estava atrás de uma árvore né? Não deu para ver! Mais algum esclarecimento? Alguma coisa por hoje? Tá bom tio? Quer falar mais alguma coisa? Agora vamos mandar um abraço para quem não lembramos de falar né? Não conseguimos ler né? É a terça parte né? Muito obrigado mais uma vez a todos! E no final do mês que vem nós fazemos mais uma live com abraços daí né? Mas vídeo novo tem vários por semana! Então vocês continuem ajudando nós lá que nós vamos fazendo um vídeo novo aqui! E aqui tem o último! Dilson da Silva de Oliveira! Dio! Vai com Deus! Tuti Valdri! E você está bem! Muito obrigado pessoal que acompanhou então pelo Youtube! Comecei a ficar roco! Além de louco! E aqui apareceu agora o povo conhecido! É! Então muito obrigado a Ivanildo Ferreira chegando aqui! Deu tempo de mandar um abraço para o Ivanildo e boa recuperação! Um abraço e uma boa noite então povo do Youtube! Vamos desligando aqui! Fechou aqui para baixo! Valeu!